Vou mostrar outra forma de mover isso aqui, vou vir aqui em Move, vou selecionar aqui essa outra circunferência, vou marcar esse ponto aqui, vou clicar aqui, tá vendo que apareceu aqui já? As Point, ó. Marquei errado aqui, primeiro tem que vir aqui, ó. Marcar, marcar aqui, As Point, tá vendo? Então, primeiro seleciona, marca aqui a Base Point, marca aqui, ó, precisão. Aqui eu quero a distância de 5X e 3Y. Ó, foi bem em cima, ó. Tá vendo? Tá, tá, a circunferência, tá vendo aqui, ó. Tá desceu, ó. Vou vir aqui em Ultra, vou fechar aqui, ó. Vou arrastar o desenho um pouco mais aqui. Vou vir em Move novamente, vou selecionar essa circunferência com essa outra circunferência. Vou... Base Point, vou precisar aqui, ó. Aqui eu quero um ponto que seja 15 por 10. Vou dar um Enter. Onde que tá, tá lá em cima, ó. Ó, tá trazendo aqui, ó. Se eu vir aqui e marcar um ponto, ó. 10. Por 10. Vou dar um Enter, tá vendo? A gente quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mesma coisa, eu pegar novamente, ó. Vim aqui, ó. Seleciono os dois. As Point. Vou colocar zero. E zero. Vim aqui novamente, ó. Vou colocar um. Por um. Onde que foi? Caiu. Caiu aqui, ó. Se eu vir normal, vou desativar aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Ativo aqui a seleção. Seleção. Venho aqui, ó. Pegar base, ponto. Se você colocar aqui, coloca. Então, são as três maneiras que eu apresentei aqui nessa. Agora foi a terceira maneira de mover um objeto no invento.